Que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não lutou, já é o do bastante Deus reconhecer o seu valor. É isso aí, essa dupla abençoada da Zileus, homens de Deus, eu estou aqui nos irmãos, que Deus possa abençoar a caminhada deles, que os caras aí tem história, tá gente? Tem raízes, é isso aí. E é o Brasil todo precisando ouvir coisas boas, é a terra precisando receber a boa chuva. A chuva que vem do Senhor, que a chuva é boa, é maravilha, né? Essa é irmãos, essa é a minha palavra, essas bênçãos que trazem o avivamento do Senhor aí. Alegria para nós estar com o Anderson aqui, aproveitando esse vídeo também, uma das maiores autoridades musicais do nosso país. Uma referência aí para a nossa juventude, para a nossa geração aí. Isso é graça. Embora muito novo, né? E fazendo história aí, deixando marcado aí com as suas belas canções. E essa canção Raridade, né, ele? Inclusive, ele é o nosso homenageado no YouTube, lá, né? Sim, velho. A gente fez um quadro, homenagens aos adoradores. Sério? Exatamente. Ah, não sabia, cara. Obrigado, não sei mesmo. É o primeiro homenageado do nosso quadro. É, que foi se estrape. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não voltou. Que isso, hein, cara? Que isso. Você descabeçou, viu, Anderson? Valeu, amado. Um abração. Descabeçou.